o salvinho rapaziada tem que esquentar o freio, acabei de ligar a moto aí rapaziada, logo montei a moto para ela ali para te mostrar para vocês já não aguentava mais essa frente batendo certo? aí troquei mano troquei a frente só não deu para gravar montando rapaziada dá uma lavadinha nela, só chove frente é da 22 prata deixa eu ver se dá para gravar um RL aqui deu para tirar um print hein rapa agora vamos tacar a marcha se eu faço uns vídeos para vocês hoje hein domingão tem vídeo antigo para soltar ainda rapaziada que eu nem estava com a frente nova e estava falando que ia trocar só que eu não soltei ainda mas qualquer coisa eu corto a parte que eu falei lá da frente vocês releva putz perteu o freio marcha rapaziada bom a tia estava suja agora eu comprei a tampa lateral também rapa mas não montei ainda não os adesivos é diferente vamos ver o que eu faço se eu troco os adesivos ou se vai dar para é tipo da 19 rapaziada titã e 19 que tem só uma faixinha assim vou ver como que eu se eu monto outro adesivo lá estão esquenta hein rapaziada agora hein eu vim de blusa mas está bom já nós pegamos o vento eu vim de blusa 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 Vamos achar a viseira para parar de vento aí, rapaziada. Vamos lá. 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 É que dizem que anda mais, né, rapaz? Vamos ver. Eu coloquei álcool aqui poucas vezes, mano. Tem que esquentar ela para ela parar de falhar. Vamos lá. Vamos ver o que nós faz aqui. Ó, o bagulho fica como? Fraquíssimo. Tem que dar uma esquentada, tem que dar uma toxada aqui, ó. Rapaziada, acho que eu vou ensinar vocês já como reduzir marcha cortando de giro, certo? Ó, você vai fazer assim, ó. Tem que chegar na... Tá de terceira? Tem que chegar... Tem que ser mais rápido, rapaz. Fica assim, ó. Você vai estar de... Você vai estar de... De quarta, vai. Vai. Que a quarta corta 120. De... De... A terceira corta 99, rapaziada. É 99, é 101. Tentar fazer ali na frente. Terceira. Quarta. Deixa chegar. Ah, mano. É porque tá... Não dá dano pra vir rápido, rapaziada. Vou tentar fazer na pista, mano. Mas é assim, rapaziada. Você tá vindo a 120, por exemplo, de quarta. Você... Tipo, vai parar de acelerar. Você vem, solta o acelerador. É... 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 Aí... Ela vai vir diminuindo a velocidade, né? Na hora que ela chegar a 101, mano. Que é o limite da terceira. Você já tira de giro e... Tira de giro e baixa a 1, mano. Tá ligado? Tem... Ih, já tô... Tentar fazer ali, ó. Entendeu? Entendeu, rapaziada? Pique isso, ó. Tava o quê? A 100 por hora. Aí o bagulho chegou a 99. É que não tá dando pra acelerar. Toda hora tem que parar. Chegou a 99. Tirou de giro e já baixou uma. Já emendo a melodia de embreagem também. Danada. Tá porra. Tá de segunda aí. Tava de segunda. Que é assim, rapaziada? Segunda. Terceira. Chegou a 77, ó. Que que isso, rapaziada? Entendeu, rapaziada? Porque é chave, ó. Essas buzinadinhas aqui é engraçado. Os moleque faz vídeo e fica buzinando nos cruzamentos. Certo, rapaziada? Eu acho que deu pra entender aí, né? Também o vídeo não é só disso, rapaziada. Só passando uma diquinha básica aí. Meio de terceiro aqui, ó. Quarta já. Nós tá de quarta. É bom pra entrar na curva também, rapaziada. Essa noção aí da velocidade, ó. Eu vou fazer uma curva ali pra vocês verem. Então é importante, rapaziada, saber as marchas da moto que você tá, tá ligado? A 160 é primeira, 47. Segunda, 77. Terceira, 101. E quarta, 122. E quinta, 143. Ó aqui, rapaziada. Aqui, né? Nós tá de quarta, ó. Chegou na curva. Pra dar estabilidade, já baixa uma. É que dá pra fazer de quarta também, né? Querendo ou não, ó. Já vem aqui, ó. Ó a curvinha, fechada. Já faz cortando, fio. O bagulho já entra como? A outra. Isso. Vamos entrar. Fazendo gato. Que é isso que o povo gosta. Entendeu, rapaziada? A importância de baixar uma, ó. Baixar uma e acelera, fio. E já dá pra fazer de quarta suave, ó. Mas se não der, ó. Já veio de quarta. Ela meio que espalhou pra faixa contrária. Baixou uma, fio. Acelerou. Mas também, rapaziada. Vai ficar andando igual o louco, né? Só pra vocês terem essa noção mesmo. Certo, rapaziada? Esse foi o videozão de hoje aí. Eu vou tentar gravar outro. Já, já. E já mando aí pra vocês. Já vou... Já aproveitar que eu saí, né, rapaziada? Fazer uns videozão. Então, esse foi o videozão de hoje, rapaziada. Espero que tenha gostado aí. E fui!